Galerinha, mais um vídeo mais de piscina! Hoje é de pão-tinho! Quem quer conversar na ponte e quem quer ir na piscina... Estão preparados? Sim! Então já vamos lá, já! Olha o vídeo de amarelinha, gente! Quem não viu, tá aí no canal, viu? Primeiro, mais novo! Né, Sofia? É! Eu vou ensinar! Vai primeiro, começa de lá! Atravessa lá! Galerinha vai começar! Então vamos! Eu não tô comendo, não! Olha a volta, Sofia! Volta pra mostrar pra eles que é fácil! Começa! Quem é o próximo? Eu! Gente, agora é eu! Será que eu consigo? Será! Aí! Tá com medo, Valentina? Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Eita, a Valentina caiu da ponte! Valentina, como que foi essa experiência? Tenta! Tenta! Ai, essa menina! Vai, Gu! Coragem, Gu! Vai, coragem! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Calera, minha! Será que eu vou cair, mano? Acho que eu vou cair, mas eu vou cair, velho! Ai, Deus! Eu escolho Deus! Eu escolho ser amigo! Ai, para, Sofia! Eu escolho ser Cristo todo dia! Ai! Ai, cara! Ai, cara! Tá com frio, Gustavo? Hoje tá frio aqui, galerinha! Só a Sofia quer levinha que não cai, ó! Ai, que linda! Filha, vem aqui! E agora? Deixa muito like, galerinha! Se inscreve no canal! Começou até a chover, gente! Olha o céu preto! Né, Sofia? É! Um vídeo muito divertido! E se vocês quiserem mais? E o que vocês pedem depois desse banho? Like! Não pensa aí! Não pensa aí! Não pensa aí! Se inscreve! No canal! Né, Sofia? Vinha! Dê o like! Dê o like! Vem, Gustavo! E se inscreve no canal! Vai, Valentina! E se inscreve! Se inscreve! E cadê o pulo para encerrar o vídeo? Ei, ei! Essa irmã é malvada, viu? Vai, Valentina! Tu não caiu, né? Tu se escorrega no escorregador Gente, ficou triste Porque ela não caiu na piscina Filha, tá frio Você é pequenininha Na próxima você cai, combinado? Fala pra galerinha Então deixa muito like pra ter o próximo Deixa Muitos likes Eu quero mil likes Nossa Que aí tu pula na piscina, né? Mil likes pra Sofia pular na piscina, gente E é isso Tchau